Transmissão presidencial no ano novo. O presidente Bolsonaro falou aos brasileiros e fez um relato das ações do governo ao longo do ano. Ele disse que os valores do auxílio emergencial atenderam 60 milhões de brasileiros. Espantoso como ainda existe tanta gente pobre no Brasil. Isso depois do PT ter retirado 40 milhões da pobreza. Os números atuais indicam que era tudo mentira e que o país estava precisando mesmo era se livrar dos petistas. ...para o auxílio emergencial, para atender aos mais humildes. Esse montante equivale a mais de 10 anos de Bolsa Família. E mais de R$ 190 bilhões para ajudar estados e municípios. Alguns setores, como bares e restaurantes, turismo, entre outros, em grande parte foram socorridos pelo nosso governo por meio do PRONAMP, Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Hoje mesmo, sancionamos a nova lei do PRONAMP, agora permanente, que pode destinar a vários setores até R$ 25 bilhões, onde 20% será destinado ao setor de eventos. Terminamos 2020 com mais empregos formais que 2019. Somente nos primeiros quatro meses deste ano, o Brasil criou mais de 900 mil novos empregos. O PIB projetado para 2021 prevê um crescimento da economia superior a 4%. Ivete Sangalo ataca Bolsonaro. A cantora baiana puxou um coro de fora Bolsonaro em show realizado na última semana do ano. Prática comum entre os artistas da esquerda brasileira. Eram todos beneficiários de incentivos dos governos petistas. Lula e Dilma distribuíam o dinheiro do povo para serem elogiados gratuitamente. Agora que a teta secou, eles caem no desespero e atacam. Ivete afirma que Bolsonaro está de férias, enquanto a população baiana enfrenta uma de suas maiores tragédias. Em 2008, a população de Santa Catarina enfrentou sua maior tragédia. Chuvas, cheias e inundações. Foram afetadas 60 cidades e atingidas 1 milhão e meio de pessoas. Dessas, 9.390 ficaram desalojadas. Houve 135 mortes. Naquele momento, o então presidente Lula simplesmente sobrevoou as cidades catarinenses e em seguida se dedicou a férias prolongadas no litoral, conforme registros da imprensa. Ele ficou de folga até bem depois do ano novo de 2009. Curioso é que ninguém tenha esbravejado tanto. Quer dizer, antes podia, agora não pode. Na verdade, não pode de jeito nenhum. Problema é que antes, todos recebiam propina da presidência para ficarem em silêncio. Tal e qual acontece num certo estado nordestino na atualidade.